Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu, aqui do canal Luz Água Ateliê e hoje eu venho com vídeo top de comprinhas pra estar mostrando pra vocês. Gente, eu comprei alguns cones de barbantes, né, que chegou algumas cores lá, novidades, que estavam em falta, então eu aproveitei, né, e já que tinha chego, né, lá na loja, no armarinho, eu nem ia trazer, né, eu fui pra comprar outras tonalidades, mas como tava em falta e a que eu queria, chegou, aproveitei e trouxe assim. Gente, deixa eu falar, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, eu convido vocês a tá se inscrevendo, tá bom? Ativar o sininho das notificações pra todas, deixa o like se você gostar do vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo de comprinhas e depois você comenta lá embaixo qual foi a cor que você mais gostou, tá bom? Então, se você quiser me fazer alguma pergunta, tiver alguma sugestão, eu vou tá lendo e respondendo o seu comentário com o maior carinho, tá? Então, gente, eu vou tá mostrando pra vocês as tonalidades de cores que eu comprei, gente, uma mais linda que a outra, maravilhosa, umas tonalidades muito lindas, e assim, eu trouxe até cor que eu nem tava precisando, né, teve cor aqui que eu peguei porque eu não tava nem precisando, eu falei assim, mas eu vou levar, vou aproveitar que tem, né, que tá disponível na loja, porque por conta dessa situação aí, tava muito em falta, principalmente o vermelho não tinha, tonalidades amarela, preto também não tinha, e assim, o preto eu já comprei, tem um outro vídeo aí que eu fiz, e eu tô mostrando, né, o fio preto, então dessa vez eu não comprei o preto porque eu já, já tenho. E aí, eu vou mostrar pra vocês as tonalidades de cores, uma mais linda que a outra, gente, eu fico louquinha, eu fico apaixonada com esses cones de barbantes, eu fico doida. Então, bora lá ver comigo as cores que eu comprei. Eu vou mostrar pra vocês, vou começar aqui pelo, deixa eu ver, ai meu Deus, tá aqui do ladinho. Vou pegar esse. Olha, gente, esse daqui é um tom amarelo, né, olha que cor bonita esse tom de amarelo. Tá focando direitinho, ó. Esse tom de amarelo aqui, acho que dá pra fazer melhor, né. Acho que dá pra fazer melhor assim. É, fio 6, tá, da pluma. Eu amo trabalhar com a pluma, gente do céu, eu sou apaixonada por essa marca, é um fio super macio. Ele não desbota, ele não mancha, pode... Um exemplo, se você fizer um trabalho com duas tonalidades, uma cor escura e uma clara, ele não vai manchar. Tá, porque eu já fiz o teste, eu já fiz, né, já comprovei, eu falei, eu vou fazer o teste, porque eu trabalho também com encomendas, então a cliente pode tá pedindo naturalmente um tom, tipo, eu quero uma passadeira preta e branca, como eu tenho uma encomenda aqui de uma preta com branco. Então, quando a cliente for lavar, já pensou se manchar? Então eu tenho que passar confiança pra cliente, fazer o teste mesmo e comprovar pra ela que realmente eu já usei e comprovei que não mancha. Então, ó, pluma, fio 6, essa tonalidade, as tonalidades da pluma, gente, a cor vem em número, entendeu? E não em nome. Então esse daqui é um tom de amarelo, né, um amarelo bem bonito, e o número da cor é número 4, tá bom? Então foi esse 1. Aí eu trouxe esse daqui, que é um verde musgo, né, tipo um verde quartel, olha que lindo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito por conta da luz, pode fazer a mãozinha reflexo, mas... Eu creio que dá pra ver certinho, assim, ó. Esse daqui, gente, é um verde musgo, muito lindo. Esse é lançamento, tá? É cor nova, que chegou lá na loja. Nossa, eu fiquei doidinha na hora que eu vi essa cor. Eu falei, ah, mas nem que eu não vou levar. Vou levar é agora. Eu nem tô precisando dessa tonalidade, porque, tipo assim, é uma cor nova, né, e eu não conhecia ainda essa tonalidade da pluma. Então eu trouxe mesmo assim, e pra mim também tá mostrando pra cliente, às vezes ela escolhe um tapete, mas não sabe que cor fazer, então já botei mais uma opção. Então é esse tom aqui. É, a cor é número 5. Cor número 5. Fio 6 também, muito lindo. É 610 metros, tá? Esse cone é do pequeno. Então, esse tom aqui, muito, muito bonito. Peguei esse daqui, que é o melancia. Gente, que lindê. Olha isso, que coisa mais linda. Ai, meu Deus, eu tô apaixonada. Eu peguei mais um desse, porque eu já tenho dois desse cone aqui fechado, nesse tom de melancia. Eu tenho dois fechadinho, que foi da outra pontinha. Mas eu resolvi trazer mais um, né, pra garantir. Então aqui, ó, fio 6 também. A cor dele é a cor 35, né? Do fio melancia. Peguei. Esse branco. Deixa eu colocar mais pra trás, Guilherme. Então, eu peguei esse daqui, no branco. Eu não costumo comprar o fio na cor cru, porque geralmente eu uso mais o branco, né? O cru é muito difícil eu usar. Aqui não... Pelo menos minhas clientes nem perguntam sobre a tonalidade cru, elas gostam também, assim, muito do branco, pra dar o contraste. Branco e azul, branco e verde, branco e amarelo. Então, assim, o cru, geralmente elas nem... Eu nem tenho, eu não tenho nenhum cru aqui, nem uma sobrinha. Porque a que eu tinha, eu já utilizei, fiz um restinho. Utilizei num tapete, né? Pra terminar o restinho que eu tinha. Então, olha. Esse daqui, a cor dele é 26. Super macio, gente. Muito macio, muito macio mesmo. Peguei esse daqui, que é um salmão. Olha que lindo. Que gracinha. É... A cor é 28. Muito lindo. Esse daqui com melancia também dá pra fazer um degradê, ficar top. Top, top, top um degradê com melancia e esse. Perfeito. Aí faz um bico em branco, assim, só pra dar aquele acabamento, um bico terminando o bico. Passa uma carreirinha de ponto baixo com picô. Nossa, ficou um escândalo. Que é coisa linda. Tem esse daqui, que esse é o rosa chiclete. Também muito lindo. A cor é 2. O fio é 6. Tá? Eu costumo trabalhar com 6. Muito difícil eu pegar fio 8. A não ser uns mesclados da pluma. Que os mescladinhos só vem no fio 8. Não tem no fio 6. Pelo menos o que a moça da loja me passou. Que só tem no fio 8 mesclado. Aí eu trouxe assim também, porque eu preciso, às vezes, pra fazer um acabamento, né? No bico de um tapete, assim. E aí eu passo... Eu faço o acabamento com o mescladinho, né? Não vai dar tanta diferença. Peguei o vermelho. Maravilindo de chiquérrimo. Olha isso daqui, que coisa louca. Perfeito. Eu tenho já aqui fechado do cone vermelho, mas peguei mais um, né? Porque tava em falta e eu falei, eu vou pegar. Pegar mais um e bora lá. Então, fio 6. A cor é 22. A cor é 22. Peguei esse daqui. Muito, muito bonito. Essa cor aqui é aquela cor terra. Cor terra. Fio 6, numeração 15. Também gostei muito dessa cor, ó. É uma cor nova. Da pluma. Então, eu trouxe, né? Pra mim, não sei. Tava usando aí. Eu vou criar um modelo, um tapete. Eu vou ver o que eu vou fazer. Vou fazer um passo a passo, utilizando ele. Tá muito chique. Aí, eu peguei esse daqui, que é o mostarda. Muito lindo. Olha isso, gente. Que coisa linda. Esse tom de mostarda. Maravilhoso. Maravilhoso de lindo. A cor é 32. Fio 6 também. 610 metros, né? Porque o cone pequeno é 610 metros da pluma. Gente, muito lindo. Ai, eu fico apaixonada. Meu Deus. Fico doida. Esses cones. Aí, gente. Eu peguei um número 8. O fio 8. Porque não tinha desse tom aqui no fio 6. Porque tinha acabado. Aí, eu trouxe o 8, né? Mesmo assim. Porque eu achei muito lindo esse rosê. Rosê. Perfeito. Não é um rosa, bebê. Ele é um rosê mesmo. Gente, é porque... Deixa eu ver se dá pra vocês verem perfeitamente. Ah, dá pra ver, sim. Ele é um rosê. Gente, ele é lindo, lindo, lindo. E ele só tinha no fio 8 lá. Porque o 6 tinha acabado. Eu falei, me dá esse que eu quero assim mesmo. Trouxe ele. Muito, muito lindo. Aí, peguei. No fio 8, né? Como eu disse. Só tem um mescladinho. Um mescladinho é sempre no fio 8, né? Conforme a menina me falou lá da loja. Gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O link lá do Instagram, tá? Da loja que eu compro aqui onde eu moro. Qualquer coisa, vocês entram lá no Instagram. Conversam por lá com a moça. Ela chama Thaís. E ela me autorizou a falar também, né? No vídeo, claro. O que eu tô falando, eu perguntei pra ela. Ela falou, ai, me divulga lá. Você compra aqui a pluma. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram dela. Tá bom? Pra vocês estarem indo lá conhecer. Ó, esse daqui mescladinho no fio 8. Esse fio 8 é de 457 metros. Tá bom? Numeração. A cor é 43, né? A numeração da cor é 43. Olha que gracinha. Mescladinho de um verdinho com um branco. Muito lindinho. Achei super delicado. Eu comprei esse daqui. Mescladinho de roxo com lilás. Olha que coisa linda. Perfeito. Perfeito, perfeito. Aí a gente pode fazer um tapete. Tipo uma passadeira, assim. Pra um quarto infantil, né? De menina, né? Claro. E passar o bico nessa tonalidade desse mesclado. Vai ficar muito chique. Muito chique. Dá uma, assim, uma elegância. Eu acho lindo esses mescladinhos, gente. Acho uma gracinha. Esse daqui também, ó. Mesclado de marronzinho com cru. Esse é marrom e cru. Não é marrom com branco. É marrom com cru. Eu achei muito lindo também. O marrom café, né? A tonalidade com cru. A cor dele é 50. Fio 8 também. E aqui a metragem dele. 457 metros. Muito bonito. Combina bem fazer um tapete marrom café. E tacar um bico daquele. Fica um estouro. Aí eu comprei esse. Esse daqui é o melancia com salmão. Olha que lindo. Aí tá parecendo mais rosa, né? Do que melancia. Mas esse tom escuro aqui, gente, ele é o tom melancia e o clarinho com salmão. Essa situação que vai ficar como um tapete desse daqui. Gente do céu. Magnífico. Olha aqui. A cor é 47. O fio é 8. Então dá pra passar o biquinho tranquilo assim. Não dá diferença nenhuma utilizando o fio 6 o acabamento nesse. A gente vai ficar imperceptível, né? Vai destacar mesmo é o bico de acabamento na cor mesclada. Combinando com as tonalidades em degradê do tapete. Melancia com salmão. Que fica lindo, lindo. Então, gente. Eu comprei. Deixa eu ver quantos cones tem. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 cones de barbante. Um mais lindo que o outro. Amo, amo, amo. Então, gente. Olha isso. Olha que chiqueza. Olha que chiqueza. Meu Deus. E dá uma dó de abrir, né? Depois das embalagens. Olha o rosê, gente. Que perfeito. Vamos pôr aqui perto pra gente ver como fica. Vamos pôr pertinho. O salmão com rosê. Aí dá pra fazer um degradê com melancia. Deixa eu pegar ele. Peraí. Mas a gente faz um degradê com melancia. Salmão. Aí eu vou tentar pôr aqui. Então fica. Olha isso. Gente do céu. Deixa eu ver se dá pra ver. Melancia, salmão do meio e o rosê. Fica lindo demais. Muito, muito lindo, gente do céu. Então, esse foi o meu vídeo de comprinhas de hoje. Que eu trouxe pra vocês estarem vendo, né? Vocês gostam desse tipo de vídeo. Gostam de ver as comprinhas que é bom demais, né? E de repente você não sabe qual tonalidade vai estar utilizando pra fazer um tapete. Fica pensando, ai, que cor que eu vou fazer um tapete, né? A cliente... Às vezes o cliente fala pra você, ai, eu preciso de dois tapetinhos, mas escolha uma cor aí. A cor que você escolher tá bom. Às vezes pode acontecer da cliente deixar por sua conta pra você escolher a cor do tapete. E você não sabe qual fazer. Então, aqui, ó. Tem várias tonalidades, várias cores. Você pode tá se inspirando. De repente você gostou do melancia. Fala, nossa, ela mostrou o melancia. Ah, eu vou fazer um tapete melancia pra ela. É, eu vou utilizar a cor melancia. Vou tacar um branquinho, fazer umas carreirinhas no branco. Vai ficar muito top. E já que ela deu, né, a oportunidade pra você escolher. Por que não? Melancia é lindo. Lindo, lindo, lindo. Então, gente, eu já agradeço por todos vocês estarem aqui comigo. Por você que veio aqui, que é inscrito. Por você que chegou aqui e ainda não se inscreveu, mas você gostou do vídeo. Então, se inscreva no canal. Ativa o sininho pra todas. Deixa o like, porque o like é muito importante, tá? Porque aí o YouTube vai entender que o vídeo foi bom. E que as pessoas estão gostando do conteúdo. E vai recomendar o meu vídeo, né, pra outras pessoas estarem vendo. Então, se você gostou, deixa o like. Eu agradeço de coração. A gente se encontra lá nos comentários. Lá nos comentários. Vocês me falam qual cor daqui vocês mais gostaram, tá bom? E desde já, eu espero que vocês gostem do vídeo. Espero que vocês compartilhem o meu vídeo, tá bom? Um grande beijo. Fiquem todas com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, a sua casa, o trabalho das suas mãos. E que tudo que você quiser, que os seus sonhos se realizem, tá bom? É isso que eu desejo pra todas. Muito obrigada pelo carinho. Vocês são muito carinhosas. São super parceiras. Eu amo ler o comentário de vocês, gente. É muito bom. Então, bora lá. Deixar seu comentário que a gente vai se encontrar lá nos comentários, tá? Um grande beijo. Coraçãozinho pra todas. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo com muito mais novidades. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto